Fala galera, tudo bem com vocês pessoal? Mais um vídeo no canal Nerds de Android E no vídeo de hoje a gente vai demonstrar como você aumentar o tamanho dos ícones do seu Moto G9 Play, beleza galera? Tá vendo esses ícones aqui ó, a gente vai aumentar o tamanho deles Então vamos lá para o procedimento Primeira coisa a se fazer é você vir em configurações Chegando em configurações você vai vir na opção tela, beleza? Você dá um clique E aqui você vem avançado Você vai descer e vai procurar a opção tamanho da exibição Tá vendo ó, tamanho da exibição, clica E aqui galera, vai aumentar tanto o tamanho dos ícones como o tamanho das letras Vai aumentar tudo, beleza? Nosso caso aqui tá padrão A gente vai aumentar ó, aí você tá vendo ó Aumentou bastante, a gente vai deixar no máximo Vamos voltar aqui ó, e olha aí, aumentou o tamanho das letras né Como vocês estão vendo E os ícones galera, ficaram enormes, tá vendo ó Enormes mesmo Como vocês podem ver ó Bem grande, certo? Enorme aí E é isso galera, esse era o vídeo de hoje Como vocês aumentar o tamanho dos ícones do seu Moto G9 Play, ok? Espero ter ajudado vocês